Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Ergonomia e Ginástica Laboral. Hoje, nós vamos falar sobre as doenças ocupacionais mais evidentes que nós temos relacionadas à ergonomia, ou seja, ao risco ergonômico. Então, o trabalho, ele pode levar o trabalhador a diversos problemas de saúde, algumas doenças que podem colocar em sério risco a saúde do trabalhador ou de um grupo de trabalhadores. E hoje, dentro da literatura, nós temos dois principais acometimentos bastante estudados, bastante evidenciados, alguns ainda com problemas até mesmo no diagnóstico, pela confusão que existe nos sintomas. São eles, a síndrome de burnout e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Então, a sigla DORT significa distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Se nós olharmos essas duas principais acometimentos associados ao trabalho, a síndrome de burnout pode ser mais característica, mais caracterizada na situação psicológica, ok? Enquanto que os distúrbios osteomusculares mais no físico-fisiológico. Não que uma não possa ter interferência na outra, ou até mesmo que a síndrome de burnout não possa ter consequências físicas e DORT consequências psicológicas. Mas a nascente, os principais problemas começam no burnout por questões psicológicas e no DORT por questão física e fisiológica, ok? A síndrome de burnout, pessoal, também chamada de síndrome do esgotamento, síndrome do esgotamento do trabalho. Burnout significa queimação, queimar-se por inteiro. Existem algumas nomenclaturas em relação a burnout. É uma síndrome em inglês. A dedicação exagerada ao trabalho é uma característica marcante do burnout. O portador dessa doença, ele mede a autoestima pela capacidade de realização e sucesso profissional. Então, é interessante a síndrome de burnout neste sentido, porque ela nasce com uma dedicação exagerada ao trabalho. O que parece um comprometimento ao trabalho, se torna, por meio das consequências que o trabalho gera, a despersonalização e até mesmo as consequências da síndrome. Então, o que acontece no começo, o que é uma satisfação, o que é um prazer, até mesmo um amor à profissão, se torna uma compulsão, se torna uma obsessão. Então, a psicologia, quando estuda a síndrome de burnout, ela coloca em estágios para que se possa trabalhar no tratamento, até mesmo na prevenção da síndrome de burnout. Por quê? Porque a síndrome de burnout, ela é uma síndrome que acomete... Todos estão sujeitos à síndrome, obviamente. Entretanto, algumas profissões são mais susceptíveis à síndrome, como, por exemplo, médicos, enfermeiros, policiais, professores. Nesta linha de raciocínio, então, existe uma preocupação maior com esses profissionais. Os estágios da síndrome de burnout começam com, por exemplo, a necessidade de se afirmar, a dedicação intensificada, principalmente com o egocentrismo. Então, o profissional quer fazer tudo sozinho, sem a ajuda de ninguém. Ele começa a ter despreocupação com suas necessidades. Então, ele come mal, dorme mal, começa a se isolar. Ou seja, ele começa a ter isolamento social. Então, ele também começa a evitar o enfrentamento de problemas. Então, os problemas, ele começa a fugir dos problemas. Começa a ter, então, a desvalorização daquilo que é muito importante hoje na nossa vida, como, por exemplo, os amigos, a família, a sua própria casa. Porque tudo é o trabalho. Então, como o profissional está muito atento ao seu trabalho, muito, digamos assim, viciado no seu trabalho, ele começa a ter estas consequências. E, entre outras, como, por exemplo, a negação de problemas, e até em algumas situações, como, por exemplo, a agressão. São sinais mais evidentes, porque é algo que é visível. Mudanças de comportamento. E, neste caso, nós temos aí o que nós chamamos de despersonalização. A pessoa muda os seus valores como um todo. E aí, a pessoa, quando ela entra em depressão, ela já está num estágio aí já avançado da síndrome de burnout. Então, tem muitos profissionais que são diagnosticados com depressão, também estão com síndrome de burnout, provavelmente. Então, nesse caso, quando a gente tem, por exemplo, o último estágio, que é o colapso físico e mental, nesse caso, ele precisa de um tratamento. O profissional precisa de um tratamento urgente, médico e psicológico. Ou seja, ele precisa de uma intervenção profissional para conseguir se readequar aos seus valores, aos seus trabalhos, para conseguir ter saúde e qualidade. Bom, pessoal, e nesses acometimentos ocupacionais também que nós temos, os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, ele tem uma premissa, como eu falei no início da aula, mais física, fisiológica. Então, o médico do trabalho, ele pode diagnosticar um quadro de dorte, o que abrange uma série de afecções e mau funcionamento do corpo. Nós temos aí algumas dores, alguns problemas, algumas complicações de movimento, né? Então, acaba com que este funcionário, identificado com o distúrbio osteomuscular, não necessariamente precisa ter um quadro de lesão para ser identificado um quadro de dorte. Então, essa é a função do médico, tá? E ele responsabiliza a empresa por causa deste acometimento, tá? E nós temos aí algumas formas de, por exemplo, diagnosticar aonde que o trabalhador está com o acometimento de distúrbio osteomuscular. Então, se nós pegarmos, por exemplo, esta imagem que vocês estão vendo, que está num artigo publicado no Brasil, validado para a população brasileira, vocês percebam que o nosso corpo, ele possui diversos pontos anatômicos que podem ser acometidos com dorte em relação ao trabalho. Então, claro, dependendo da natureza do trabalho, vai ter trabalhadores que vão sofrer mais na cervical, vão sofrer mais no joelho, vão sofrer mais nos punhos e nas mãos. Isso vai depender da natureza do trabalho. Tanto da natureza do trabalho, quanto da exposição ao tempo de trabalho. Então, se nós olharmos essa imagem mais uma vez, verifiquem, por exemplo, que aqui nós temos desde a cabeça até os pés. Cabeça, cervical, ombro, torácica, cotovelos, antebraços, a região lombar, punhos, mãos. Tem alguns autores também que acrescentam os dedos, ok? Coxas, joelhos, pernas e tornozelos e os pés. Bom, nós temos então aí acometimentos de membros, acometimento de cabeça, acometimento de tronco. Então, quando nós aplicamos isto a um trabalhador, ele pode sinalizar aonde se encontra um quadro de dor naquele momento, num período de sete dias anteriores, ou até mesmo um período de doze meses, e relacionar a severidade da dor. Essa escala que vocês estão vendo aqui coloridinha se chama escala visual analógica, que vai de zero a dez, sendo zero e dez os pontos extremos. Então, zero, um, dois é leve, três, quatro, cinco, seis e sete moderada, e oito, nove, dez, então, dor intensa. Para que serve, então, essa escala visual analógica? Para identificar a intensidade da dor. Existe aí uma limitação nessa escala, principalmente quando nós olhamos a moderada, porque se o trabalhador identifica a sua dor como três, ele é considerado moderado. Mas se ele considerar como sete, também é moderado, e existe aí uma grande diferença entre três e entre sete. Por isso, o profissional da saúde deve estar muito atento naquilo que está sendo colocado como número, como resposta. Então, existe alguns tipos de trabalho em que, ao perguntar para o trabalhador, numa avaliação diagnóstica, ele coloca quase que todos os pontos anatômicos, mas numa intensidade leve, por exemplo, ou até ali no três moderado. Agora, nós temos alguns trabalhadores que colocam, por exemplo, região cervical e dor intensa, oito, nove. Então, independentemente da quantidade ou da intensidade da dor, é necessário ter atenção e conseguir prevenir o quadro de dor. Em caso de diagnosticado, tem que se ter o tratamento correto para que ele possa recuperar a sua saúde. Ok, pessoal? Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.